E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Opa, e aí gente, aqui é a Gabi E aí pessoal, beleza? Aqui eu tô lá Fala aí galera, eu sou o Michael E aí rapaziada, tá todo mundo aqui reunido hoje em umas ilhas ou como posso dizer melhor, num cubo Mas vocês sabem o que que vão acontecer aqui hoje? Não, não Então, estamos no Cubão Lucky Block E hoje a gente vai fazer um minigame muito legal que é o Cubão da Naruto Jedi galera Como vai funcionar? Bom, a gente vai ter 3 minutos pra ficar o mais forte possível Depois o PVP vai ficar on Pode ver que cada um de vocês tem um Totem na ilha E se você perder esse Totem, você tá eliminado Então, a única pessoa que continuar com Totem é a vencedora, vocês conseguirem entender? Ah, vai, é mesmo? Sim, foi simples Cara, muitas pessoas vão tá me perguntando por que eu tô fazendo o Cubão Ou apertando pra Gabi, ou apertando pro Tauan, qualquer um de nós Ah, mano, por que vocês tão fazendo o Cubão? É que o Cubão era uma série antiga do Resendível E, tipo, eu assistia demais, 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 demais Só que eu nunca mais vi ninguém fazendo Eu vi só o Resend Então eu resolvi chamar meus amigos e falei Que tal a gente fazer um Cubão? Aí todo mundo apoiou a ideia e hoje a gente vai tá gravando o Cubão E lembrando, galera, todo mundo tá gravando Eu acho que menos o Michael que não Mas a Gabi tá gravando, o Tauan tá gravando E não sei se o Michael tá gravando Mas eu vou deixar no comentário fixado o canal de todo mundo E se eles não deixar o meu, eu vou logo da rede, véi Eu vou logo da rede Ah, pode deixar Não, não, vocês tem que deixar aí, rapaziada Dá pra ter mais Cubão E se vocês querem mais Cubão, galera Vocês comentem a próxima ano que a gente pode tá fazendo Cubão E também deixa muito like E comenta muito E que dependendo do quanto vocês gostar Mais a gente vai tá fazendo esse Cubão e esse minigame E mais eu vou tá ganhando desses bobalhões aí Porque esses caras são meus patos já E já são meus patos Não, mas galera, enfim, vocês estão prontos? Sim, sim Então pode começar a contar os 3 minutos? Pode Então vai, ó Galera, 3, 2, 1, valendo Tá valendo, pode abrir a Lurk, véi Mano, eu já tô morrendo de fome, velho Oxe, você não nasceu com o lá, mãe? Eu não Nasceu com o lá, meu Deus Ih, não nasceu com o lá, me fico triste com uma notícia dessa, hein Mentira! Eita, consegui um moda aqui já Cara, minha Lucky Block também Só tá vindo coisa horrível, ridículo, inútil Nossa, nossa Eu consegui uma coisa boa Eu não consegui nada bom, nada Nossa Ah, velho, consegui um Ket Surigan, véi Nossa, é horrível isso Nossa Meu Deus do céu, cara O Rinnegan é bom? Então, é Não, o Rinne Sharingan é bom, cê louco É um dos modos mais fortes, véi Sério, cê já tá de Rinne Sharingan Cês tão abrindo o modo da Adam primeiro? Eu quebrei um e veio ele Ah, abri um da Adam Ah, veio a roupa do Sasuke, galera Ela acabou de pegar um Rinne Sharingan O meu veio a roupa do Sasuke, mano Eu vou pegar um pitilhão Eu vou pegar um pilhento Eu vou pegar um pipitas Não, peguei um tap Aí eu tenho medo aqui, véi Beleza Nossa, tô vendo algumas coisas explodindo Mano, depois eu vou perguntar pra vocês Qual que é a melhor que vocês vão falar Ah, mas eu não vou falar Ah, não vou falar Você tá num cubão, amiga Mano, é sério, eu só tô pegando roupa do Sasuke, velho Eu não tô pegando nem moda, já pensou, tipo, dar o tempo E eu vou sem modo Cara, ia ser absurdo isso Mano, eu peguei um Biakugan, velho Um Biakugan, velho O Biakugan é horrível Velho, que vontade de chorar na p... Ó, peguei roupa aqui Nossa, mano Também eu só pego roupa, velho Poxa, mano, eu tô ficando triste Tem que invocar os Zabuza, velho Ah, pra você derrotar os Zabuza Ele vai dar o drop da espada dele, se eu não me engano É boa Ah, é boa Nossa, velho Mano, tá atirando, velho Mano, eu não pego nada de bom Mano, o Biakugan é muito forte, velho Eu vou morrer Mano, eu não pego nada de bom, velho Nada de bom Eu peguei, tipo Cara, eu tenho certeza que vocês vão estar bem mais forte do que eu Tipo, absoluto Não tem como Não tem como Nossa, velho Biakugan, não reclamo mais Não reclamo nunca mais Não reclamo nunca mais Não reclamo nunca mais Não reclamo nunca mais O que que eu peguei? Cara Vocês vão ver Eu não vou falar Nossa Eu nunca mais reclamo Vou até parar de quebrar O cara pegou um Deso-tsk-tsk-tsk, mano Não, não, não Eu não sei se é melhor ou não sei se é pior Depende Cara, eu nunca mais reclamo Nunca, nunca, nunca mais reclamo Nunca mais reclamo Caraca, velho O que bom é que você reclamou e mandaram coisa boa pra você, né? É, não vou mais reclamar, velho Agora o jogo foi bondoso comigo Nossa Não tem mais o que eu reclamar Galera, vocês sabem que Então, né? Só tem 20 segundinhos Pro VIP ficar um Nossa, já? Sim, velho Nossa Deixa eu ver Eu não nem consegui comida ainda Tô passando fome Eu caí da minha ainda, mano Tô subindo Bekugan, velho Para Nossa Pô, dá um barra kill Se cair lá embaixo, rapaziada Pô, dá um barra kill Ah, tá de boa Nossa Nossa, ou não chove aí Cara Pessoal, tô tentando me preparar Então, galera O PVP tá on Mas se vocês quiserem dar uma segurada aí Pra quebrar mais luck É de boa Mano, rapaziada Posso dar um barra time 7D aí, mano? Pode, pode Nossa, tá me dando agonia isso, velho Barra Ah, mano Eu tinha conseguido uma coisa boa, velho Ah, joguei foda Ai, velho Eu queria muito saber O que vocês estão fazendo Meu Deus Meu Deus, galera A minha sorte voltou Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei um modo bom, Thalera Mas não sei se é tão bom Quanto eu tô indo em Sharingan Qual o modo é? O Boroshiki Ih, ah, porque você não testa Tira um e depois coloca por cima, velho Realmente, comeu Por que você não testa, mano? Calma, deixa eu testar aqui Cara O meu modo é bom Alguém pegue? Mano, alguém pegou o enderpeel? Eu acho que não Não, peguei não Peguei Ai, ixi, ferro Eu acho que eu ia focar O que você falou? O que você falou? Nada, pô O que é isso aí, Thalera? O que é isso aí? Não, não Ah, o... Sharingan Eterno Sasuke é bom? Ah, mano, mentira Que eu fiz isso, velho Calma Ah, mentira De novo Mano, eu sou muito ruim, velho Quer ver o garçom Todo mais o enderpeel? Ó, tu sacando o enderpeel aqui em mim, olha Sou eu Filantra E aí, ó o barion Vai Ó o barion Eu tô de barion Eu também ia achar Caraca, mentira Você tá de Sukuna Ricuna? Aham O cara tá de Sukuna Ricuna É o modo que bate de frente com o barion, velho Não Sim Calma, tem gente na minha ilha É a Gabi? Ah, legal, legal Você vir aqui na minha ilha De Rinne-Sharingan E aí, Michael Só pra falar pra você Que a ilha da Gabi tá vazia, tá? Ah, se vocês quiserem ir lutando aí Eu não sei se ele vai na ilha desse cara Então, se quiser Fazer alguma coisa aí Calma aí, calma aí Deixa eu... Vamos cortar, vamos cortar Eita, tem um impostor, impostor Então, rapaziada Já vieram aqui na minha ilha A Gabi acho que vai ficar assim Ô, Gabizinha Que que é isso, velho Eu podia muito bem em você, cara Pô, vamos de paz, vamos de paz Não, vamos... Você levou metade do meu cubo Aí você fala Vamos de paz É sério isso? Eu estou ouvindo, meu Você ainda quer falar Vamos de paz De paz? Não, eu vou falar que nem Meu amigo Drunk Você quer paz Vai pra igreja agora, velho Nossa Não, não Ela ainda está olhando para mim Ela está olhando para o meu cubo, gente Eu não estou, não Ela está olhando para o meu cubo, gente Estou quebrando o luck, mano Não Nossa, velho Eu estou com muita cap, mano Eu juro Vocês têm quantas cap? Você pegou cap? Eu tenho 17 Eu tenho 4 Eu tenho 7 Eu tenho 17 Nossa, velho Meu Deus, galera Nossa, está dando muito lag, mano Pode limpar o chão, galera? Pode, pode Nossa, mano Acho que eu vou limpar muito esse chão, mano Calma aí Que eu peguei algo bom Beleza Nossa, eu vou limpar esse chão aqui, velho Calma aí O comando de limpar o chão é meio complicado, velho Ai, eu ainda não decorei esse comando Não Aqui, ó Não decorou ainda Não, esse não Nossa, está cheio de lixo no meu ventre Meu Deus Fui Aê Vocês viram a mágica? Caraca, velho Eu sou muito bom, né? Que frio A gente não engana, voa, né? Você não sabe disso Então, já ataca ali Eu estou amando, hein, né? Que o Rino e o Sharingan voa É, vai lá A gente está parindo aqui com a caça, hein? Ela viu Ela viu Ela viu Nossa, você toma dano Você toma dano Tchau, Michael Michael está indo embora Você está indo para... Não Calma, calma A Gabi abandonou a ilha dela mesmo? Gabi Ela está amando Tchau, Michael Tchau, Michael É sério, Gabi Eu vou te dar a oportunidade Você só está com a obsidian Se você voltar, eu não quebro Ah, tá Tem alguém Tem duas pessoas na minha ilha E aí? Eu estou voltando para a minha ilha Eu estou voltando para a minha ilha Eu vou voltar Eu vou voltar Ai, caramba, Ranger Mano, é sério É sério que vocês socaram em mim, velho? Não Eu estou com a minha ilha Eu saí Eu saí Eu saí Ah, não, galera Vocês não está... Nossa, vocês não mexeram com o barinhão, né, velho? Nossa, vocês não mexeram com o barinhão, né, rapaziada? Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei É sério Vocês mexeram com o barinhão mesmo, mano Tinha tanta gente Vocês mexeram na ilha, tipo Caraca, vocês tiraram... Mano, vocês tiraram o meu vidro, cara Ai Ah, que droga, mano Ô, o... O Michael já foi de boa noite? Ih, você aqui que perdeu O Michael já perdeu? Já Já Nossa, o Michael já foi de boa noite Caraca, mano Não, não O Taman quebra muito rápido de bloco, velho Ó, ó Ô, Taman Você não é o que você está aqui, Taman? Nossa, aí, Gabi A ilha do Taman vazia Tá vazia a ilha do Taman Nossa, a gente está vendo aqui Ai, mano Eu não... Ai, velho Eu buguei que... Eu não acho Então, a ilha do Taman está vazia Gabi, vamos, vamos, vamos Vamos focar no Taman Oxi Bora Vai lá, vai lá voando Vai lá voando Pegou o barinhão normal? Oi? Peguei o barinhão normal Pegou o barinhão normal? Sim Nossa, aqui morreu Caraca, tem barinhão alante A Gabi morreu Então Ó, ó o Taman Ó o Taman Ó o Taman Ó o Taman Vai lá, vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Já era, Taman Já era, Taman Gabi, vai lá Vai... Meu Deus, Gabi Você é muito lerda Mano A Gabi é muito lerda, velho Pô, Gabi Nossa, mano Eu segurei o Taman Tchau, Gabi Tchau, Gabi Tchau, Gabi Você levou a Gabi? Vai, vamos Ele já te levou Já te levou, Gabi Ah, mano Quem usou isso? Quem usou isso? Não Mano Mano A pessoa que usou esse jutsu Lascou o mapa inteiro Olha isso Mano Mano O que usou o Shubaku não tem isso aí? Foi, mano Vai, com Nossa Eu ia ter usado isso pra quebrar os tóteens Eu não tô com jutsu, meu Deus É mesmo, Gabi Se você usa isso pra quebrar os tóteens Ia levar tudo Nossa É verdade Vamos ver, mano Eu vou testar o outro aqui Olha a classe era Tessa aí, tessa aí Olha a classe era Nossa, nossa, não Isso aí é jutsu de hit kill Nossa, sorte que eu tava no game mode Isso aí é jutsu de hit kill Eu também tô no game mode Nossa, mano É muito forte, velho Nossa, mano Nossa, eu podia ter usado, velho Caraca, mas Galera, uma pergunta aí Qual foi a sensação de vocês participarem no primeiro cubão Terem perdido? Eu vi o primeiro Eu senti a explosão no meu pecinho Ah, eu gostei, eu gostei do cubão Vocês gostaram? Ah, foi da hora, foi da hora Foi da hora, foi da hora Foi da hora, foi da hora Mano, olha o que a Gabi sente Nossa, velho Olha, o cubão tá cheio de buraco Nunca mais vamos Já era o cubão, galera Já era o cubão e GG pra mim, mano GG pra mim O que foi? Ó, calma que cap, mano Mano, eu tinha 17 cap, velho Eu não tinha cap Eu não usei nenhuma, mano É, rapaziada Mas é isso, rapaziada A gente vai ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for inscrito, inscrevam-se no canal e ativam o sininho E galera, o canal de todo mundo tá aí Então caso vocês queiram ver a visão da Gabi A visão, sei lá, do Tauan Se quiser conhecer o canal do Michael também Que é um canal muito bom Tá tudo aí No comentário fixado E é isso Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Não, encerra aí, Gabi Vai, encerra aí, Gabi Galera, é isso Então no meu canal também vai estar o canal de todo mundo Deixa o like lá E é isso Valeu, falou E fui E aí 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 E aí